O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o ticinho também pequenininho, com o ferro que o senhor pegou, não, aquele ferro é muito bom. Sete, tem alguém que pode... Comprar de caleta ali, e outra coisa... Comprar sem, compra sem... Comprar sem receita, compra. Ana! Não, não sei, acho que é maior, não, acho que duas horas. A massa... Ah, só pega no açaí, tá? Do lado do que você vai se ver, não vai se ver, não vai. Tá, tá? Não, não vai se ver, 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 não vai se ver. A farmácia estuda ao passar. De lado de ele, de esquerda. Não, não vai se ver. Pode, pode. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.